Ele tá todo. Ele tá de boa, cara. Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! Eita porra! Mas ele tá de boa, ó. Você tá de boa, ele tá de boa! Barco! Começa ou você? Não, começa aí! Aê família, pensa e começa, certo? Aê, vamo falar mais baixo aí, vamos falar mais baixo com o cara aí, vamo falar com o cara aí, vamo ficar aqui perto certo? Bagulho pra não, pra não atrapalhar a batalha. Vamos que vamos, o peixe começa! Jay! Solta o bicho aí, louco! Jay de não decepciona! Levanta a mão, rapaziada! Boa noite, Batalha da Norte! Boa noite, Jay! Boa noite, Guarulhos! Você é um ninho de Guarulhos aí? O que? Quer puxar? Quer puxar? Quer puxar? Vi a gente gravando também, editando o Claudinho na Folha e o Andy no top! Mata esse cara na Norte! Mata esse cara na Norte! E o Chase nos beats e quem lança hit é só o meu mano aluado na prod! Mata esse cara na Norte! Mata esse cara na Norte! Boa! 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 Se mata, Caralho! Caralho! Boa! Boa! Traz! Três! Dois! Uno! Rec! É isso! Beat de Vril! E nós encaixa na base! Tô te matando, amigo, porque hoje a sua missão ela é kamikaze! Pode ter certeza, meu mano, e hoje não tô no Divan! Já que a sua missão é kamikaze, não é a Vitão Leviathan! Aviãozinho da quebrada cê nunca foi, porque tem mó cara de boy! Ainda cê anda com o Krauk e vai se fuder pra lá, seu playboy! Quero que se foda tudo o que você fala! Por isso, mano, esse é um entulho! Eu te respeitava pra caralho, mas agora não respeito mais! Porque, mano, cê colou em Guarulhos, você era quebrada demais! Mas aí virou amigo do Krauk, puta que pariu! Você sempre foi Zé Polvinho! Não adianta dar risadinha na minha cara, porque agora você tá com medinho? Não tô entendendo! Tô falando uma pá de bosta, falando uma pá de merda, sem maldade, mano! Enquanto eu tô rimando com você, eu nem fico alerta! Eu olho pro lado, eu olho pro outro, porque eu sei que Zé Polvinho é mato! Forest Gump também, suas histórias eu sei, nenhuma delas é fato! Então vai se foder, quero que se foda, mano, cê nunca rimou! Único bagulho que você faz é passar a vibe, até respeitou! Também respeitei quando cê passa a vibe lá na saquebrada pelo movimento! É pra isso que você faz, porque é pra rima, truta, cê não tem talento! Então faz isso tudo, fica quieto, para de falar da vida dos outros! Toda vez você quer vir bigodar, truta, mas pra mim você é um escroto! Entendeu, truta? Por isso que agora, meu mano, aqui você não tá no comando! Porque cê quer bigodar, meu bigode é fino, igual a rima que eu mando! Vocês ouviram as rimas, certo? Primeiro round! Ae, por ordem de rima! Muito barulho pra quem gostou das rimas do peixe! Computado, barulho pra quem gostou das rimas de basque! Basque 1 a 0, nada está perdido, cachorro que terminou, começa! E tudo que vai! Volta! A porra é versada de outro planeta que tá rolando aqui! Levanta, levanta a piscina rapazinha, levanta aquele mesmo! Só quem é o hip hop mesmo! Uou! 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 De quem vai ser o pesadelo? É da norte ou da estudante? O que vocês querem ver? Saga! De quem vai ser o pesadelo? É da norte ou da estudante? O que vocês querem ver? Saga! Fica aí, Uou! Se mata, caralho! Pega! Mata! Falou que não me respeita, não dá pra entender! Antes da batalha falou, nossa satisfação batalhar com você em basque, cê é monstro! Aí você muda de cara na hora de rimar! Eu sou eu dentro e fora da batalha, por isso o pessoal quer me respeitar! Mas é isso! Quem tem boca fala o que quer pra ter nome! E a verdade separa os covardes do sujeito homem! Entendeu? Por isso tudo, eu só falo o que eu falaria pra você lá fora! Por isso, mano, que aqui a gente faz rima de verdade, não decora! O que eu sou lá, eu também sou aqui! Lá eu sou homem, aqui eu também sou MC! MC, sujeito homem é a mesma coisa! Entendeu? É desse jeito! Sem MC, sujeito homem e o basque eu carrego tudo no peito! Entendeu? E o seu peito eu vou atirar! Com o bico do fuzil que cês mesmo vieram me apontar! Nossa, sujeito homem! Eu já te estraçalho! Cê é sujeito homem igual só batalha! Machista pra caralho! Time feminino é o caralho! Nós tá fazendo rap nessa rua, por isso que eu te estraçalho! Você é o altão, quer pagar de empoderado! Só que eu tô vendo cê com o nariz catarrado! Catarrado pra caralho, isso é bom de ser baixinho! Mas tá suave, mano, que eu sigo no caminho! Eu posso te respeitar e batalhar contra você! Eu quero que se foda que cê só manda clichê! Tá pagando de louco, amigo, essa é sem empulho! Enfia só a hipocrisia no seu cu e me busca lá em barulhos! Comédia! Pau no seu rabo! Pode ter certeza, mano, que eu sou cruel! Comando não é você! Comando não é ninguém! Comando de verdade é só quem tá lá no céu! A porra! Terceiro! 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 Vamos de novo aí! Não! Você falou com o oito, bota o outro dedo metendo louco, caralho! Não é isso? Quer começo? Óbvio, porque deu oito! Demorou o começo! É isso! Vamos que vamos! Ae, família! Peixe começa, certo? Máximo respeito! Vamos que vamos! Silêncio é o poeta! Solta o beat aí, DJ maluco! Vamos que vamos! Esse é o beat! Nossa! Esse é o beat! Olha o tag que vem falando! Eu achei que ela perdeu! Eita porra, bagulho da sério! Primeiro! Segundo! Terceiro! A Luada e meu parceiro são os beat underground! Primeiro! Segundo! Terceiro! A Luada e meu parceiro são os beat underground! Com o cara vem! Uou! 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 Eita porra aí, gente! Papo Ameno, gente! Uou! Uou! Sujeito homem é foda! Bater pra falar essas fitas, mano, já incomoda! Isso que é foda, mano! Batalhar contra você por isso, mano! Eu te elimino da roda! Tá suave, meu mano! Por isso, cê se fode! Pode ter certeza, mano! Que cê já se acanhe! Eu não quero ser sujeito homem pra caralho! Prefiro a dona Ro! Ela é, mano! É minha mãe! Ai, meu mano! Sem maldade! Cê falou que você é bom de ser baixinho! Que o meu nariz tá catarrado! Realmente, cê tá na altura do meu nariz! Na rima também! Porque o seu nível tá rebaixado! Uou! Pode ter cabeça erguida e muitos podem falar que é nariz empinado! Prefiro mil vezes tá com o nariz catarrado! Do que igual uns caras com o nariz patinado! Pode tá! Pode tá! Mas eu não sou essa fita! Você já tá na lona! Você que, mano, deveria ser o Ronaldinho! Quer platinar? Cê vira então o Maradona! De boa, amiguinho! Pro abné, amigo! Eu mostro pra você que você só falou asneira! Amigo do Krauk, mano! Eu tô na zona norte! Tô rimando com esse puto no Labamboneira! Caralho, mano! Cê só fala do Krauk, mano! Cê quer tirar uma foto com o mano? Eu não tô entendendo! Vocês viu? É sem maldade, mano! Meu nariz não tá platinado! Mas hoje nevou! Eu te mato a sangue frio! Cê entendeu como é que é, mano? Eu tô mandando rima de verdade! Cê tá tentando bigodar um bagulho que nem existe! Sem maldade, mano! Quando eu vejo uma postura dessa do MC, eu não sinto nem raiva! Só pena! A cena é triste! Quem tá bigodando, caralho? Para de ser louco! Pode ter certeza, amigo, que hoje cê já se iluda! Cê que, mano, deve tá bigodando pra caralho! Com o bigodinho fininho se achando seu madruga! Quero que se foda! Vai se foder! Por isso, meu mano, que na rima nós vai além! Eu vou tirar foto do Carl, que é o caralho! Eu quero que ele se foda! Que ele falou mal pra caralho do trem! Tá bom! Aí cê vai lá e resolve com o cara, meu parça! O problema é dele e seu! Sem maldade, o problema na verdade não é seu! Porque você é porra nenhuma! Você só se intrometeu! Mas aí! Eu vou te falar um bagulho, mano! Não é seu madruga! Porque pra mim cê é o cuzão! Eu posso ser o seu madruga! Eu tiro o chapéu pra você, peixe! Só tiro o chapéu pra pisar e jogar no chão! Pisa aí, amigo! Pode ter certeza, mano! Esse é o hectares! Fraco pra caralho! Se sente o altão! Cê não é o seu madruga! Cê é o professor girafares, né? Cê não é quebrada não, caralho! Você não é kamikaze! Professor girafares que ama uma linguiça! Nós é maloqueiro mesmo porque nós é pique-chá! Quebrada é você mesmo que tá com papo de linguiça! Esse é o quebrada! Esse é o fodão! Isso é maldade, mano! Eu já fui em Guarulhos! Tô aqui na Norte! Sou de Guayanase! Na minha quebrada eu não vi você não! Mas aí, meu mano! Isso é maldade, peixe! Você foi muito fraco de verdade! De você eu tenho o dom! Não tem mais uma rima não, otário do caralho! Sou o girafales, punchline, to, to, to! Faz barulho pra essa batalha! Pegue essa maçã e me dê esse estilingue! Barulho de quem começou pra quem terminou! É isso! Barulho bom pra cima pra quem gostou das rimas de peixe! Diferentemente, muito barulho pra quem gostou das rimas do Basque! Basque continua, peixe eliminado! Mas aí, faz com respeito, faz barulho pro peixe familiar! E aí, Batalha da Noite? Da hora, mano! De coração, muito louco! Vim aqui com meus irmãos, tá ligado? Lá de Guarulhos! Há uns 5 anos atrás, mano! Nós nem tínhamos essa perspectiva, tá ligado? Nós só passei a rap na quebrada mesmo! E hoje, mano, a gente tá alcançando outros picos! É muito louco pra nós, mano! Tá aqui pisando aqui, certo? Máximo respeito a todos os caras aí do time dos caras! Máximo respeito ao nosso time também! Guarulhos é o caldeirão! Cola lá de terça-feira, tá ligado? É isso que dá! Apresentador inventa de batalhar e toma coro! É, 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 é! É, é, é!